Hoje eu vou te ensinar, na prática, como se calcula um pilar, usando um programinha simples e gratuito. Fala amantes da engenharia! Se você está precisando calcular um pilar, ou está querendo aprender a dimensionar esse tipo de estrutura, hoje é o dia que você vai aprender na prática. Mas antes de nos conectarmos nesse tema, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Para você conseguir calcular um pilar, você vai precisar de dois itens extremamente importantes. A norma de projetos de estrutura de concreto NBR 6118, na sua última versão, e um programa gratuito chamado de P-Calc. O programa eu resolvo fácil para você. É só entrar no nosso site pelo link aqui embaixo, que lá tem a parte de downloads para baixar gratuitamente o programa. Já a norma eu não consigo disponibilizar para vocês, pois ela é uma norma paga. Mas para facilitar a verificação dos parâmetros, condições de cálculo e fatores de segurança, eu vou te mostrando as informações durante o vídeo. E por falar em fator de segurança, eu quero falar um ponto muito importante que é exatamente sobre segurança, só que a segurança na internet. Com certeza você utiliza muito a internet. E nós temos uma dica para aumentar o fator de segurança na sua navegação pela internet, que é a NordVPN. Para você que não sabe, um VPN foi feito para você ter maior cibersegurança. Isso porque ela permite que você navegue anonimamente na internet. Com isso, você acaba com aquele medo de que vão te rastrear e saber quais sites você está vendo, ou quais downloads você está fazendo, ou o que você está assistindo. Isso porque sem um VPN, o seu IP e localização ficam expostos. Já com a NordVPN, os seus dados ficam criptografados. E para obter ainda mais segurança, os usuários podem usar o serviço DoubleVPN, onde o tráfego passa por dois servidores VPN, duplicando ainda mais a criptografia. E não é só isso. Uma aplicação que eu gosto bastante é conseguir acessar portais de notícias internacionais em seus países de origem. Por exemplo, quando você tenta acessar o site da BBC da Inglaterra, que tem a URL bbc.co.uk, você é automaticamente direcionado para o site internacional do portal, o bbc.com. Mas com a NordVPN e utilizando um servidor da Inglaterra, você consegue acessar o site da BBC local e ler as notícias que só os ingleses acessam. E isso não funciona apenas com a BBC, mas para todos os grandes portais de notícias. Para te ajudar, nós fizemos uma parceria e usando o cupom ENGIE detalhada, na assinatura do plano de dois anos, você ganha mais quatro meses de graça. Ou seja, você assina 24 meses e leva 28. E quer coisa melhor? Imagina que você assinou a NordVPN e não ficou satisfeito com o serviço. Então você simplesmente pode cancelar em até 30 dias que a NordVPN devolve o seu dinheiro. Isso sim que é fator de segurança na sua internet. Então clique no link na descrição e no comentário fixado para conferir o nosso cupom, fechou? Então bora colocar a mão na massa e calcular o nosso pilar. Bem, essa é a cara do nosso programa e podemos ver que ele possui um design bem simples. Então para início de conversa, vamos estabelecer nossas diretrizes iniciais. Antes de calcular e dimensionar o pilar, precisamos definir todos os carregamentos. E para isso, vamos definir que nosso pilar será executado com um concreto de 25 MPa ou FCK 25. Vamos usar o aço de construção CA50 e vamos ter um carregamento de 5 toneladas vertical descendente, 2 toneladas de força metro em X no topo, 2,5 toneladas de força metro em X na base e em Y não vamos considerar nenhum aumento. Vamos estabelecer também que nosso pilar terá uma seção retangular e ele terá uma altura de 280 cm, considerando um pilar bi-apoiado. Então bora pra prática. Antes de mais nada, se olharmos na norma, vamos perceber que não podemos utilizar dimensões menores que 19 cm. Mas em casos especiais podemos utilizar até uma dimensão de 14 cm, só que devemos multiplicar os carregamentos por um coeficiente adicional, que no caso do nosso pilar é esse fator de 1,25. Outro ponto que devemos atentar é que nosso pilar não deve ter uma seção menor que 360 cm². Então se multiplicarmos 14 vezes 40, teremos 560 cm², ou seja, nosso pilar atende essa área mínima. Antes de mais nada, precisamos entender e definir alguns parâmetros para o programa. Vamos em dados e aqui podemos definir as unidades em que o programa irá trabalhar. Particularmente, eu gosto de trabalhar com as medidas em centímetros, os carregamentos em toneladas e momentos em toneladas metro, e tensão em megapascal e deformação em porcentagem. Ah, isso vai de cada um e você pode selecionar as unidades que você preferir. Vindo nesse primeiro botão aqui, vamos alimentar o programa com a nossa geometria. Como eu já defini, nós vamos calcular um pilar retangular, mas você pode escolher outros tipos de seção também. Nossas dimensões são de 14 cm x 40 cm. E na parte de geometria, temos três opções e podemos calcular por seção única, pilar bi-apoiado e pilar em balanço. Eu defini que vamos trabalhar com um pilar bi-apoiado, o que me diz que ele possui travamento tanto na sua base como no topo do pilar. E o comprimento total será de 280 cm. Agora veja que quando clicamos em OK, ele mostra uma mensagem de erro. Lembra que eu falei que a norma pede para utilizarmos pilares com dimensões iguais ou maiores que 19 cm? Então, ele está avisando exatamente isso, mostrando que existe uma de nossas dimensões menor que 19 cm. Mas sabemos que podemos utilizar uma dimensão de até 14 cm, isso se ajustarmos um coeficiente que vamos ver daqui a pouco. Clicando em OK, o programa já desenha a seção do pilar e já mostra nosso pilar bi-apoiado. Ele também já faz alguns cálculos e nos dá os índices de SBLTs em X e Y. Só que ele está mostrando um concreto com FCK de 20 MPa. Então, vamos alterar isso. Nesse segundo botão aqui, podemos definir os tipos de materiais que vamos utilizar. Como eu já defini, vamos utilizar um concreto com FCK de 25 MPa. Esse valor de 1,4 é o coeficiente de ponderação do concreto e ele eu vou manter nesse mesmo valor. Sobre as informações do aço, como vamos utilizar o aço CA50, ele possui exatamente esses valores do programa. Então, eu vou manter conforme o padrão. Bem, aqui devemos entender que esse programa verifica a seção do pilar, ou seja, a gente define os parâmetros de entrada e ele verifica se esses parâmetros que utilizamos atendem ou não aos esforços. Com isso, no terceiro item, já vamos definir qual é a armação que vamos adotar. Veja que ele mostra um desenho onde podemos dizer quantas barras de aço podemos colocar no eixo X e quantas vamos colocar no eixo Y, assim como a bitola da armação. Por norma, para armações longitudinais, não podemos utilizar barras com o diâmetro menor que 10 milímetros. Então, para aqueles construtores de primeira mão que adoram falar eu sempre fiz assim e nunca deu errado e adoram fazer pilar com armação de diâmetro de 6,3 ou 8 milímetros, você está fazendo errado. Como para pilares retangulares precisamos ter no mínimo quatro barras, uma para cada canto do pilar, eu vou adotar então duas barras no sentido de X e duas barras no sentido de Y. E eu vou adotar o menor diâmetro por norma, que é de 10 milímetros. Aí temos esse D' aqui. Esse valor é a distância da face do concreto até o eixo da nossa barra. Então, se considerarmos um comprimento de 30 milímetros, somarmos um estribo de 5 milímetros e pegarmos nossa barra de 10 milímetros e dividimos por 2, vamos ter uma distância de 40 milímetros ou 4 centímetros. Quando clicamos em OK, perceba que o programa já nos dá outra informação aqui, que é a taxa de armadura. Como a porcentagem mínima de armação para pilares é igual a 0,4%, então a armação está de acordo com a armação mínima. E se caso esse valor esteja menor que 0,4%, o programa te mostra isso no final na memória de cálculo. E você precisa ajustar isso. Agora vamos passar para a entrada de esforços, que é esse quarto ícone do programa. Veja que ele nos mostra um desenho com o sentido positivo dos esforços. Mostrando que é para a força normal, os valores abaixo de 0 ou negativos, nosso pilar vai estar sendo comprimido e valores acima de 0, ele estará sendo tracionado. Como nossa carga é descendente, ou seja, de compressão, vou colocar nossa carga vertical, que nós definimos, de 5 toneladas com valor negativo. O momento no topo em X nós definimos como 2 toneladas metro e na base como 2,5 toneladas metro. E em Y a gente não definiu nenhum momento. Mas calma, antes de seguirmos, lembra que a norma pedia para adicionarmos um coeficiente nos carregamentos caso nosso pilar tivesse uma dimensão menor que 14 centímetros? Pois é, e é aqui que vamos entrar com esse coeficiente. Aqui no canto temos um coeficiente de ponderação para os carregamentos de 1,4. E isso quer dizer que majoramos os nossos carregamentos em 40% para a realização dos cálculos e esse valor é o mínimo conforme norma. Como temos que acrescentar um novo coeficiente, aí vamos na norma. Como já sabemos, o coeficiente adicional para um pilar de 14 centímetros é igual a 1,25. E para sabermos o coeficiente de ponderação final, é só multiplicarmos o coeficiente de 1,4 vezes 1,25 e teremos o valor de 1,75 e é exatamente esse o valor que vamos colocar nesse campo no programa. Mas Igor, meu pilar não possui dimensão menor de 19 centímetros. Então é só colocar a geometria que você definiu e deixar o coeficiente de ponderação igual a 1,4. E uma vez feito tudo isso, está na hora de calcular o nosso pilar. Clicando nesse quinto botão do programa, ele verifica o nosso pilar e ele já nos mostra algumas informações. Nessa figura à esquerda, ele nos mostra a seção do pilar, já com a representação das armações. À direita, temos o diagrama de interação. Logo abaixo, temos os gráficos de normal e momento. E ao lado, temos os esforços majorados, já com seus fatores de segurança. Nesse diagrama de interação, ele basicamente nos mostra a envoltória de resistência do nosso pilar nessa linha azul. Isso quer dizer que tudo que estiver dentro da linha, o pilar resiste aos esforços. E do lado de fora, ele não resiste aos esforços. E aqui já podemos perceber que nosso pilar tem um problema com esse ponto em vermelho fora da linha azul. Aqui embaixo, temos alguns gráficos. Onde temos o nosso esforço de compressão já majorado pelo coeficiente de ponderação. O gráfico de momentos solicitantes em x. E como não colocamos nenhum momento em y, o gráfico em y está zerado. Os pontos que vemos nesse diagrama de interação representam exatamente os momentos do nosso pilar. Onde esse ponto aqui em cima é o momento solicitante no topo do pilar. Esse ponto é o momento no ponto médio. E esse último ponto em vermelho é exatamente o momento em x na base. Ou seja, nosso pilar não está suportando o momento solicitante em x na base. Outra forma de ver isso é nessa tabela de esforço, onde ela nos mostra os fatores de segurança. E como podemos ver, no ponto zero ou na base do nosso pilar, temos um fator de 0,84. Isso quer dizer que a seção do nosso pilar na base está suportando apenas 84% da carga solicitante. E adivinha só, vamos precisar alterar as características do nosso pilar. Aqui podemos tomar três direções. Ou nós aumentamos a resistência do nosso concreto, aumentamos a seção do nosso pilar ou nós aumentamos a armação. Como em muitos casos o arquiteto vai brigar com a gente se alterarmos a dimensão dos pilares, e costumamos utilizar um único FCK em toda a estrutura, vamos optar por aumentar a armação. Então, voltando no ícone de armação, se ao invés de colocarmos apenas duas armações no sentido de Y, e colocarmos três, e clicarmos em OK, já percebemos que o programa já desenha nosso novo pilar com a nova disposição das armações. E o que antes eram quatro barras no total, agora temos um total de seis barras. Clicando para calcular novamente, percebemos que todos os pontos de momento solicitante estão dentro da envoltória de resistência. E nossos fatores de segurança estão todos acima de um, ou seja, eles suportam 100% ou mais os esforços solicitantes. E para finalizar ainda, podemos gerar uma memória de cálculo. Se clicarmos em Resultados e em Memória PDF, podemos escrever observações sobre o nosso pilar, o título da memória de cálculo, e quais informações que nós queremos que saiam na memória. Eu costumo selecionar os dados gerais, tabela de esforços, tabela de fatores de segurança, e deixo marcada a combinação mais desfavorável. Depois, é só clicar em Gerar PDF e o programa gera automaticamente uma memória de cálculo completa. E pode ser um programa simples, mas ele é uma mão na roda em vários momentos, e eu mesmo o utilizo bastante em verificações de pilares isolados em projetos. Mas é claro, não é só saber usar o programa, mas também saber analisar as informações que ele te mostra e interpretar os resultados. Mas note que esse programa verifica apenas as armações longitudinais do pilar. Mas ainda faltam as armações transversais, os famosos estribos. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. E o que achou desse tipo de vídeo? Bem mais técnico e prático, não é? Eu quero saber sua opinião para saber se você quer ver mais vídeos como este aqui no canal, ou se você achou chato demais. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês podem gostar também, e não se esqueça de usar nosso cupom ENGIE detalhada na assinatura da NordVPN. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso ai amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.